Item de número 24, processo número 48500-001175-2010-18, pedido formulado pela empresa Emboaca, geração e comercialização de energia SA, alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Emboaca, localizado no município de Trairi, no estado do Ceará, a qual teve energia elétrica negociada no leilão número 3 de 2009. Relatou o diretor Julião Silveira Coelho, relator voto vista André Peptoni da Nóbrega. Trata-se de pedido formulado pela Emboaca, alteração de cronograma de implantação da central geradora eólica Emboaca, localizada no município de Trairi, no estado do Ceará, cuja energia elétrica, senhores diretores, foi negociada no leilão número 3 de 2009 da ANEL. Na sessão plenária de 10 de julho, quando realizada a 25ª reunião pública ordinária dessa diretoria colegiada, iniciou-se o exame do feito, ocasião em que o relator, o diretor Julião, voltou por alterar o cronograma de implantação da usina eólica Emboaca, haja visto o reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso de 58 dias na assinatura do contrato de energia de reserva, atraso esse motivado pela CCE, por deslocar a data de início do período de suprimento estabelecido no CER e também por determinar a renovação das garantias de fiel cumprimento do empreendimento. Após os debates, a votação ficou empatada, haja vista que eu me encontrava ausente, em razão de viagem a serviço, e a proposta do relator foi acompanhada pelo diretor Edivaldo, sendo que o diretor-geral e o diretor Romeu manifestaram-se entendimento no sentido do não reconhecimento da excludente e, assim, do não deslocamento da data de início do período de suprimento estabelecido no CER. Inscrito o processo automaticamente na pauta de reunião pública subsequente, pede vista dos autos para melhor exame da matéria, pois não havia participado dos debates que ocorreram na sessão anterior. Destaco, desde logo, que fato superveniente, consistente na correspondência 28-2012, que foi datada e protocolizada na ANEL em 13 de agosto, mediante a qual a interessada solicitou, na linha de recentes decisões adotadas por esse colegiado, a concatenação do cronograma da usina eólica em buaca e do início de suprimento do respectivo CER, com a operação comercial da subestação PCN2, a subestação onde essa usina será conectada para ter acesso ao Sistema Interligado Nacional. A interessada apresentou, nessa nova correspondência, também os seguintes pleitos. Concatenação do cronograma da usina eólica em buaca com o da subestação, sendo que, na hipótese da ocorrência de novo atraso da subestação, fique, desde já autorizado, nova compatibilização. A postergação do início do suprimento do CER, preservando-se o período de 20 anos de contratação assegurado no próprio instrumento contratual, sem aplicação de qualquer penalidade, o reconhecimento das causas excludentes de responsabilidade objeto de suas manifestações anteriores, a aprovação do novo cronograma sem aplicação de qualquer penalidade regulatória, e que o início do pagamento da TUSTE, Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, fique vinculado ao início efetivo da operação comercial da eólica em buaca. Com efeito, senhores diretores, nos termos do despacho 4.886, de 2011, a usina se conectará ao SIM por meio da subestação de PCM2, de propriedade da transmissora Delmiro Gouveia, nos termos do contrato de concessão de transmissão nº 4, de 2010, e a data prevista para a disponibilização dessas instalações ao SIM, a época da assinatura do contrato de concessão era 12 de maio de 2012, a obra está atrasada. Ocorre que, conforme relatório de acompanhamento dos empreendimentos de transmissão da SFE, publicado em outubro de 2012, a previsão para o início de operação da subestação PCM é 30 de maio de 2013, e não mais aquela data de 12 de maio de 2012. Devido ao deslocamento, ao descasamento entre as datas previstas para entrar em operação comercial das instalações de geração e de transmissão, a interessada solicitou, em analogia com decisões já proferidas pela diretoria da ANEL, fosse promovida a concatenação do cronograma da geração com da transmissão. O exame dos autos permite observar que a data originalmente prevista no ato de outorga para início da operação comercial da usina era 1º de julho de 2012. É anterior à data prevista para a implantação da subestação PCM, que hoje está em 30 de maio de 2013, o que impedirá o escoamento da energia produzida. Dessa maneira, exigir o cumprimento do cronograma original é exigir o dispêndio inútil de esforço, pois será inexequível a entrega da energia em decorrência do atraso na conclusão das obras de transmissão. Por outro lado, cabe notar que a cláusula 5.12 do SER prevê, caso a central geradora esteja apta a entrar em operação, o vendedor faz jus ao recebimento da receita, independentemente do efetivo escoamento da energia. Constata-se, portanto, que do ponto de vista meramente econômico, qualquer postergação do cronograma para a implantação da central eólica dentro do período que precede a implantação das instalações de transmissão é benéfica para o consumidor, pois esse não precisará arcar com o pagamento da receita fixa ao gerador, contratualmente devida, caso a usina esteja apta a entrar em operação comercial. Portanto, do ponto de vista do consumidor, o encaminhamento menos dispendioso consiste na postergação da entrada na operação comercial da usina para a data em que fosse possível assegurar o escoamento da energia contratada. O ajuste na data de início de suprimento do SER é consequência do ajuste do cronograma na implantação da usina. A partir da data de início de operação comercial da central geradora, o empreendedor passa a adimplir o contrato com a garantia física de sua própria usina, o que não é possível atualmente, uma vez que a conexão com a rede somente estará disponível em 30 de maio. E diga-se aqui, senhores diretores, que essa é uma data prevista, a melhor data que temos, que é 30 de maio de 2013. Poderá haver novos atrasos. Por consequência, se a operação comercial for transladada, a obrigação de suprimento deve ser igualmente ajustada para preservar a correspondência entre o cronograma físico e o cronograma comercial do empreendimento. Dessa forma, propõe-se que o cronograma da usina eólica em boaca passe a vigorar com os seguintes marcos, mantendo-se a correlação original entre os marcos intermediários. Então, os marcos, senhores diretores, buscam serem concatenados com a disponibilização das instalações de transmissão. Em razão de alguns aspectos do SER atrelado à usina, em especial o mecanismo de reconciliação contratual, a apuração de ressarcimento em base anual, a periodicidade mensal de contabilização das operações associadas ao contrato e a anuência de critério de modulação da energia contratada, a data de início do período de suprimento deve preferencialmente recair no primeiro dia útil, no primeiro dia do mês. Assim, considerando que a manutenção da correlação original entre os marcos intermediários, conduz a 19 de julho de 2013, deve-se deslocar para 1 de agosto de 2013, a nova data de início do período de suprimento do SER celebrado pela interessada. Quanto ao pedido de reconhecimento de causas excludentes de responsabilidade da interessada, propõe-se considerar o pleito prejudicado, que foi o alvo da discussão promovida na sessão onde o processo foi apreciado em julho, devido ao fato superviniente que consiste no pedido de concatenação dos cronogramas nos termos do artigo 52 da Lei 9784-99, que regula o processo administrativo. Já o pedido de afastamento da aplicação de qualquer penalidade regulatória contratual merece ser acatado, haja vista que o bem jurídico tutelado pelo cronograma do empreendimento, fixado originalmente pela portaria 732, é a garantia de suprimento para o sistema elétrico. No caso em exame, ainda que a interessada tivesse adotado tempestivamente todas as providências que a ela competiam, não teria como assegurar a entrega de energia por ela produzida, visto existir pendência de responsabilidade de terceiro. Diante dessa inexequibilidade, conforme decisões anteriores desse colegiado, não há que se falar em violação por parte da interessada, do bem jurídico tutelado, devendo-se, portanto, desde já afastar a aplicação de qualquer penalidade em razão do descumprimento do cronograma original. E, por fim, merece ser indeferido o pleito de que a ANEL determina ao NS que o início do pagamento dos encargos do uso do sistema de transmissão fique vinculado ao início efetivo da operação comercial da central geradora em Boaca. Justifica-se o indeferimento, pois os encargos são devidos quando há efetiva operação comercial das instalações de transmissão, salvo se a central geradora iniciar sua operação comercial antes da transmissão, hipótese em que deve adimplir os encargos conforme já decidido por essa diretoria colegiada. Com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48.500.001.75.2010, dígito 18, voto por dar parcial provimento ao pedido formulado pela interessada e, consequentemente, pela emissão de resolução autorizativa como a minuta anexa, a fim de alterar o cronograma físico de implantação da central geradora eólica em Boaca nos termos do item 15 deste voto. Estão lá os marcos. Deslocar para 1º de agosto de 2013 o início do período de suprimento previsto no contrato de energia de reserva, associado à participação da central geradora em Boaca no leilão nº 3.2009, com vistas a assegurar a correspondência entre a nova data de operação comercial e a data de início do suprimento contratual, mantido o prazo de suprimento por 20 anos. E aqui, eu acho que caberia alguma observação que se essa data não for atingida, que seja na nova data onde a instalação seja disponibilizada. Determinar que a interessada, e no máximo 30 dias antes do vencimento, renove as garantias de fiel cumprimento referente aos empreendimentos em questão, para que, assim, permaneça válidas por até 3 meses após o início da operação comercial da última idade geradora da usina, conforme expressamente definido no edital do leilão. Afastar a aplicação de qualquer penalidade em razão do suprimento do cronograma original. Aqui, senhores diretores, eu não tenho certeza se existe processo aberto de fiscalização por atraso de cronograma, mas se existir aqui, tem os elementos para que seja arquivado. E indeferir o pedido de início do pagamento, de que o início do pagamento dos encargos fique vinculado ao início efetivo da operação comercial. E, sim, ele deve ficar, conforme abordado no voto, a disponibilização das instalações. É o voto. Ok, votação. Só a fase de discussão, Doutor Nelson. Discussão, desculpa. Só uma dúvida, Doutor André. Nós julgamos três casos semelhantes do mesmo grupo econômico. E lá nós, salvo engano, nós não fixamos uma data específica. Nós estabelecemos que seria deslocado para a data de início de operação da instalação de transmissão. Se a instalação de transmissão entrar antes, de 1º de agosto de 2013, por exemplo, já é possível iniciar a execução do CER. E, dado que a gente quer estabelecer a concatenação, o ideal é que, se houver o atraso, continue concatenado, contando esses 20 anos a partir desse momento. Então, não sei se é o caso de fixarmos uma data e, sim, prevermos um evento. Que, salvo engano, foi o que nós tivemos nos outros casos. Que aí fique em coerência com o que a gente fez em dois ou três casos do mesmo grupo econômico. Que a gente decidiu, sem fixar uma data, mas sim um evento. Perfeito. O que se busca, de fato, o pleito da gente é a concatenação. Então, a proposta é que se tire a data de 1º de agosto, que fique concatenado, mas observado que seja iniciado no 1º dia útil do mês, diante da... Subsequente. Subsequente à disponibilização da instalação. Refereço que a memória aqui. Nos outros casos, vamos definir se precisa de algum ato, alguma coisa em uma área técnica nossa, ou vai ser simplesmente a liberação e passa a contar? Como é que ficou no voto? Não, tem que ter uma resolução autorizativa permitindo a alteração de cronograma. Mas aí, para marcar a data de início de cumprimento, a gente não fixou isso. O que sai é o despacho da SFG atestando a lista de operação comercial. E ajusta isso, que tem que ajustar o contrato depois, né? Ah, de reserva? Tem que ser refletido no CER, correto? Esse encaminhamento. Os enteando o contrato, não se mantém. Eu estou deslocando ele. Então, onde que fica depois? Na hora que a gente autoriza, vai começar a funcionar e esse registro serve de base para poder escolher isso. O despacho da SFG que atesta a lista de operação comercial, né? Se eu não me engano, embora a ideia do Julião é boa, eu não sei se pode ficar sem data. Eu não me lembro dos casos anteriores, por causa da... Não tem que emitir uma resolução com um novo cronograma? Essa é a minha dúvida. Como a gente vai vincular um evento, aí não tem um novo cronograma. A gente fixa que vai ser a data em que a instalação de transmissão estiver disponível. E a partir desse evento, contam-se os 20 anos. Agora, a pergunta do Dr. Nelson, o que vai materializar isso? É o despacho da SFG que atestar o início da operação comercial da usina. Isso pode ficar endereçado também no dispositivo do voto. Deslocar para o início da operação... concatenar com a operação da instalação e transmissão, conforme marcar a data, o início fica vinculado ao despacho da SFG. Que é atestar o início da operação comercial. A ideia é boa. Eu não me lembro como é. Eu mesmo já relatei um ou dois casos desses. Não me lembro se ficou com ou sem dados. Mas a gente talvez tenha que cuidar, porque a transmissora vai ficar mais solta. Agora, não tem mais alguém lá na ponta exigir uma data. A data é a dela. Se bem que já está mais ou menos assim. Mas a data da transmissora não está deslocada. Continua no contrato de concessão. Não, eu sei. Mas era agora... Deixa de ter um agente privado. Uma pressão. Agora, Julião, eu estou vendo aqui o Edvaldo... O último relato que tivemos nesse assunto foi do Edvaldo, das usinas eóricas FAISA, de 1 a 5. Foi semana passada. E naquela deliberação, o que ficou consignado foi autorizar a alteração do cronograma nos termos solicitados pelo empreendedor. Então, é as datas por ele apresentadas e está replicado na decisão a fim de concatená-la com a data prevista de... E aqui também é a subestação P102. É a mesma que estamos julgando. Mas aí abre, se mudar a data, como é que fica? Aconteceu o seguinte problema. Se a gente fixa uma data e a transmissão não está pronta, ou a gente passa a antecipar a receita. Ou se antecipa também, né? É, se ele antecipar, aí o SER não prevê venda para fora dele, ou seja, no mercado. Sim, mas não interessaria a gente antecipar também para a função. O encaminhamento, Julião, é um misto. É o seguinte, do ponto de vista físico, a gente estabelece a data, sai um ato com as datas apresentadas pelo empreendedor. Mas bota nação. E do ponto de vista do SER, é concatenado com a disponibilização da subestação. Mais uma vez, não sai data. Eu acho que não deve sair data. Porque se sair data, o que vai acontecer, se a transmissão atrasar para além da data que nós fixarmos, a usina recebe receita sem geração. E, pelo menos nos casos em que nós julgamos desse agente, o que nós decidimos lá foi estabelecer a concatenação. Então, ainda que a usina fique pronta antes da linha, o agente não vai perceber receita. O que ele tem garantido são os 20 anos a partir do momento em que ele estiver, de fato, gerando e com a energia escoada. Que é o que se quis aqui, pelo que eu compreendi do voto. Não é, o princípio é isso. É isso mesmo. Mas só resgatando aqui as decisões tomadas. Mas o outro não botava, então, a ressalva, se alterar a data da subestação. Colocou. Então, você tem o ponto de vista físico, que tem o cronograma apresentado pelo empreendedor. E do ponto de vista do SER, a disposição é deslocar o início de suprimento previsto no SER, que o pagamento só é feito a partir do suprimento previsto no SER. Associado à participação das usinas, do leilão também, o mesmo leilão, com vistas a assegurar a correspondência entre a data de entrada e operação comercial das usinas e a data de início de suprimento contratual prevista no SER. Então, a data de suprimento prevista no SER, que deve ser concatenada à disponibilização das instalações de transmissão. Mas, nas decisões que tomamos até hoje, a gente sempre também altera o cronograma. Porque tem... O cronograma de obras. O cronograma de obras. Para ter um marco para a fiscalização poder avaliar. Mas, aqui, ficou claro, sim, que é o cronograma de obra, mas fica... Mas, se não ficar, eu vou promover os ajustes para que se tenha... Para ficar igual o outro processo. Fique casado. Essa é a questão que o Julião colocou mesmo para não receber a receita antes da entrada do sistema de transmissão. Então, seria uma nova disposição alinhada com essa moderação do Julião, que foi observada no voto do Edivaldo do julgamento da Faísa, que é o deslocamento do início do suprimento do SER, de tal forma, concatená-lo com a disponibilidade das instalações de transmissão. Ok. Em votação? Volto com o relator. Também voto com o relator. Desculpa. Eu só fiquei... Desculpa, só voltando um ponto, é mais de formalidade. Porque eu entendi que o início da operação fica resolvida com o despacho de operação comercial. mas o contrato não tem um término? Aquela dúvida que o Nelson levantou. Não seria bom refletir no contrato o término? É, seria 20 anos. E acertamos agora que fica do jeito que ele colocou lá, ou seja, fica com o contrato, mas que é, como é que é, igual o do Edivaldo, concatenado com a transmissão. Não, eu entendi, é só a questão de refletir isso no contrato. Não precisaria refletir isso no contrato? A previsão que vem no dispositivo do Otto André que contam-se os 20 anos a partir do momento em que houver a operação comercial da usina. Pois é, então haverá necessidade de refletir isso no contrato. É isso que eu conto? Sim. Ok. É, Romil, é o seguinte, o contrato é 20 anos a partir da operação comercial. Como a gente está atrelando a operação comercial à disponibilização das instalações de dados de transmissão, ao primeiro dia útil subsequente, primeiro dia do mês desculpe, subsequente, então é 20 anos a partir dessa data. Sim, mas vai ter que ajustar porque no contrato lá deve ter a data. Materializar isso lá no CERN, só isso? É. Voto com o relator também. Também voto com o relator decidido a parcial o provimento do pedido formulado pela interessada e consequentemente permissão de resolução a fim de alterar o cronograma físico de impredação da central geradora eólica em boaca no termo do item 15 desse voto. Deslocar primeiro de agosto, não, então o período de suprimento do CERN, aí vai ajustar, atrelando o período de suprimento do CERN à disponibilização do sistema de transmissão e para a entrada da própria usina. Exato. E aí com os outros detalhes já colocados no voto do relator. do CERN